Se te sente desabatido Se te sente desabatido Sem solução As portas se fecharam E tudo está errado pra você Não te deixes abater Lute pra vencer As provações O inimigo quer te ver Derrotado sem poder Se levantar Essa lua é passageira Logo, logo vai passar Com uma chuva de vela Pois vitórias Jesus vai te dar Essa lua é passageira Quando, logo vai passar Quando a chuva de vela Pois vitórias Jesus vai te dar Se te sente desabatido Se te sente desabatido Sem solução Sem solução As portas se fecharam E tudo está errado pra você Não te deixes abater Lute pra vencer As provações O inimigo quer te ver E essa lua é passageira Logo, logo vai passar Quando a chuva de vela Os vitórias Jesus vai te dar Venha Venha no poder Venha no poder Envolva-se com seu espírito E essa lua é passageira Essa lua é passageira Essa lua é passageira Logo, logo vai passar Uma chuva de vela Pois vitórias Jesus vai te dar Essa lua é passageira Logo, logo vai passar A lua é passageira Uma chuva de vela Pois vitórias Jesus vai te dar 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 Venha no poder de Cristo